Se eu imaginei que iria te amar Não me conformei em apenas te olhar Escuta essa voz no teu coração Eu quero te abraçar Sempre te esperava escondido de perto E naquele instante você me pegou Não tem pra evitar dessa vez Por isso te beijei Agora eu sei o que é amar Vem pra perto pra eu te abraçar Agora eu sei o que é amar Vem comigo sonhar Sempre desenhava na mente o teu rosto Em qualquer lugar escreve E ao teu nome Descubri-lhe ao teu Pra evitar dessa vez Por isso te beijei Agora eu sei o que é amar Vem pra perto pra eu te abraçar Agora eu sei o que é amar Vem comigo sonhar Vem comigo sonhar Agora eu sei o que é amar Vem pra perto pra eu te abraçar Vem pra perto pra eu te abraçar Vem pra perto pra eu te abraçar Agora eu sei o que é amar Vem comigo sonhar 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 Agora eu sei o que é amar Vem do meu